Olá amigos investidores que acompanham meu canal aqui no YouTube também minhas redes sociais eu sou o professor Sany e você é muito bem-vindo para mais um momento de hoje vamos falar hoje do Bitcoin também vamos dar uma espiadinha na Cardano e na Ripple tem notícia importante gente só notícia boa hoje notícia importante na Ripple eu vou trazer uma atualização importante da Cardano para vocês Bitcoin estamos iniciando um novo pequeno período de alta se vai ser o suficiente para romper o topo anterior não sei mas pelo menos vai levar a gente até o ponto que a gente quer se você quer saber qual o ponto que a gente está esperando o Bitcoin chegar assista o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar de saber bom eu trago todas as informações para vocês e muito mais logo após a nossa vinheta e oi 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 canal por favor considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal ativar o sininho e você será notificado todos os dias pois temos vídeos aqui no YouTube todos os dias trazendo informações dos principais ativos todos os dias eu tenho certeza que você vai gostar sobre o cenário do Bitcoin vamos primeiramente entender o que acontece Sandro com os meses de Abril Maio e Junho portão convido você junto comigo dá uma olhada no que aconteceu com o Bitcoin nos meses de Abril Maio e o ciclo e no ano nos anos passados para entender o que está acontecendo com o momento atual agora iniciando aqui então pessoal é importante ressaltar que os padrões que eu vou passar para vocês aqui é respectivos as plantas bom marcos mercado de alta tá eu fui pesquisar o que que aconteceu no passado em meio do ciclo de alta tá eu vou trazer para vocês aqui eu vou pular alguns anos que eu vou trazer para vocês só os anos que o mercado estava em alta como aconteceu aqui na 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 ascensão de 2011 para 2015 2015 depois daqui de 2015 para 2017 também temos dois períodos desses meses né são são dois períodos que a gente vai avaliar é de 2017 a gente teve aqui também um período de 2019 que 2018 2019 que teve esse momento de evolução então já está marcado ali o padrão vou trazer essa informação para vocês no gráfico diário e aqui também em 2021 bom e por que que eu trouxe esse padrão desta maneira é que a gente está participando de um ciclo de alta e vamos entender o que aconteceu com os outros ciclos de alta que a gente teve aqui no Bitcoin que a gente pode contar se a gente fosse colocar na lista esse período aqui de evolução de 2018 2019 então a gente pode contar que a gente teve um dois três períodos de alta três ciclos gigantescos de alta antes dessa de 2020 totalizando então agora o quarto ciclo de alta então agora vou trazer no gráfico diário para poder passar essa informação para você da maneira mais adequada eu estou aqui com o ciclo de alta que decorreu de 2011 é a primeira vez que ele entra em contato com estes meses a gente vê que teve turbulência aqui no gráfico tá tá marcado com esse retângulo azul a gente vê que tivemos até quase como se fosse um ABC aqui não foi bem típico o mercado estava engatinhando ainda era bebezinho então era muito tudo era muito oscilante conforme foi passando os anos o mercado se torna um pouco mais sólido e as coisas acontecem da maneira mais correta tá então vamos lá vamos para o próximo aqui ainda dentro do mesmo ciclo de alta aqui de 2013 que teve aquele topo de 2013 né a gente vê aqui pessoal olha só uma correção típica de ABC nesses meses que eu falei para vocês aqui começou a correção em abril dia 10 de abril de ano nos primórdios de abril e terminou essa maluquice toda em julho bom a gente já consegue ver aqui nesse momento que em meio aos mercados de alta o ciclo de alta a gente tem tranqueira e bastante tranqueira nesse período que vai de abril até julho vocês podem ver que a gente teve aqui nesse período aqui 2013 uma correção típica de ABC antes de evoluir para a a continuidade da alta tá então nesse primeiro ciclo de alta a gente teve uma tranqueira relacionada a esse período que eu tô passando para vocês tivemos aqui também outra tranqueira que são correções né que o ativo vai fazer também adivinha no mesmo período e olha que não foi pouca coisa imagina se você está lá em 2013 e você vê esse cenário se depara com esse cenário aqui o que que você faria você acreditaria que o bichar poderia evoluir tanto assim aqui a gente estava custando um bichar de 200 dólares a pena eu duvido que não colocou medo em muitos operadores de mercado aí tá certo mas é uma correção de ABC com ativo tem que fazer e após isso evoluiu vamos ver agora os outros ciclos de alta bom esse período é um outro ciclo de alta que levou Bitcoin para o nível de 20 mil dólares lá em 2017 tá olhando assim a primeiro. A primeira visão parece tudo muito fácil muito bonito fácil de ganhar dinheiro só se manter comprado não vender que tá tudo certo mas vamos trazer aproximar isso para a gente para ver o pânico que as pessoas sofreram nesses períodos que a gente está sofrendo agora é o período de abril até julho vamos ver aqui o pânico que o pessoal que se manteve comprado lá em 2017 sofreu para poder sair com vitória nesta operação e nesse período nesse ciclo de alta bom então é o primeiro contato com esse período no mercado no ciclo de alta de 2017 que deu aquela aquela explosão do Bitcoin que virou notícia no todo mundo todo imagina você que você está lá em 2016 e se você chega nesse mesmo período que a gente está agora que é o período entre abril e julho de 2016 você está comprado e Bitcoin você vê isso daqui na sua frente como que ficaria você continuaria comprar provavelmente muitas pessoas tiveram medo aqui e vai virar pó aquela coisa toda que eu só falo entregar as suas posições mas isso foi apenas uma correção de abc como eu vim falando aqui para vocês a tempo que a gente vai participar do Bitcoin agora nesse momento uma coisa só de abc que levou aqui aproximadamente vamos ver começou essa bagaça toda acontecer aqui dia 17 de junho tá e terminou essa bagaça toda de acontecer aqui dia 2 de agosto galera ou seja foi foi bastante tempo mas foi dentro desse mesmo período e a gente tem uma coisa só de abc não é que você precisava você participar de um momento desse só que quem teve sangue frio quem tinha um propósito quem sabia o que queria fazer aonde quer vender muito importante para você saber eu vejo as pessoas comprando Bitcoin daí me manda mensagem apavorados que estão com prejuízo antes de comprar Bitcoin você deve saber por quanto você quer vender não tem como você vai você vai comprar um negócio sem saber por quanto que você você compraria um terreno sem saber por quanto tu quer vender não dá você tem que comprar comprar o ativo comprar o projeto acreditar naquilo que você tá investindo sabendo por quanto que você quer vender quanto que você quer ganhar na operação aí fica mais fácil tá certo então as pessoas que entraram com propósito aqui olha aqui que com o que que aconteceu depois vamos lá vamos ver aqui ó evoluiu e não parou mais de subir e subiu e subiu até quando que subiu sendo até a gente entrar em um novo momento de correção de abc como a gente viu ali atrás estão aqui tem outro momento de correção de correção de abc que também provavelmente colocou o terror das pessoas pessoas que participaram deste momento aqui de correção de abc pensando cara acabou o negócio vai derreter tão lascado vou vender esse trem aqui para aceitar esse prejuízo mínimo que é o melhor fazer para o momento tá esse período essa maluquice toda essa bagaça toda aconteceu de 23 de maio de 2017 e até a final terminando em 25 de julho de 2017 encontrou resistência nos três mil dólares galera olha só aí tudo bem aí o sujeito entregou os pontos aqui mesmo considera que você está no cenário atual porque aqui a gente tá falando de 21 de maio onde começou a bagaça toda acontecer até 25 de julho então é o período que a gente tá vivendo hoje aí sujeito entregou os pontos aqui olha o que aconteceu depois a gente foi lá para 20 mil dólares tá tá certo então mais uma vez mesmo período um ciclo de alta tivemos duas vezes uma passagem por tempo desse período e as duas vezes encontramos turbulência nessa região não foi pouca coisa foi correção de abc conversar isso aqui não é o nosso ciclo de alta atual mas eu quero falar dele também isso aqui aquele ciclo de alta que deu não foi tão grande mas deu um ciclo de alta em 2018 para 2019 tá pessoal que tava no mercado aí comigo e vai lembrar disso daí bom o que acontece o seguinte olha bagaça toda que aconteceu inclusive uma correção de abc e adivinha o período vamos aqui vamos lá embaixo vocês conseguem ver tá 11 de maio de 2019 acabou a bagaça toda aqui por volta de 11 de junho de 2019 então a gente teve toda essa tranqueira acontecendo aqui depois do mercado caiu não chegou aí tão longe assim mas foi um período de alta um ciclo de alta que teve também essa tranqueira toda acontecendo no mesmo período de tempo que a gente está vivendo hoje agora sim vamos parar o mercado de alta atual o ciclo de alta que a gente está vivendo agora que começou em 2020 e agora a gente está em 2021 e vamos ver o que está acontecendo por lá para ver se faz sentido tudo isso que eu tô mostrando para vocês bom então esse é o nosso atual ciclo de alta e começou lá em 2020 né naquela Zica toda que aconteceu vocês lembram disso de qual chegou em 3.800 dólares após isso iniciou então esse novo ciclo de alta adivinha que eu mostrar para vocês esse período aqui na queda do Bitcoin foi em março do ano passado tá E aí deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu no período atual o que aconteceu aqui nos meses relacionados a esse que a gente tá falando tá olha aqui o que que aconteceu é vamos aqui para o final desse dessa bagaça toda foi aqui por volta de adivinha julho 19 de julho deixa até ajustar o meu retângulo aqui olha aqui toda a a Zica zebra que aconteceu aqui aconteceu adivinha entre maio e julho do ano passado de 2020 a gente teve com essa ele a vencer teve aqui uma tranqueira toda é de mim que aconteceu depois olha aqui que aconteceu depois mercado evoluiu Claro que daí a gente teve aquela tranqueira que aconteceu em setembro e outubro tá mas depois deu sequência mas olha aqui o que que aconteceu o que que acontece toda vez que a gente chega nesse período entre maio e julho então tá dentro do aceitável após isso o mercado foi 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 não problema subir e aí chegamos no momento atual e adivinha que momento atual é esse é maio pô então tem um dentro daquilo que era para se esperar do Bitcoin então vamos demarcar território aqui vamos dizer assim a gente viu nas vezes passadas que a maioria das vezes essa bagaça toda terminou e meados de de julho então vamos aqui meados de julho vou pegar aqui 16 de julho quando começou a bagaça toda acontecer tá aqui então a gente tem esse período inteiro de turbulência pela frente tá pessoal é normal não tem nada de surpresa aqui tá dentro do padrão como Bitcoin vem fazendo todos esses anos aqui dentro da Bitfinex também dentro das corretoras que vocês estão trabalhando tá certo bom a gente tem que estar preparado então para esse cenário sabendo que a gente pode estar fazendo conversão de ABC bom você deve estar se perguntando sendo será que a gente já teve correção de ABC nesse momento atual bom vamos ver aqui então a gente tem uma correção de ABC mas é um pouco fora desse ciclo e sendo assim eu prefiro ainda me manter na retranca eu não vou ainda me posicionar firmemente estou fazendo operações tivemos bons resultados inclusive na Cardano xrp já vou mostrar para vocês mas é como essa ABC começou fora do ciclo atual fora do ciclo que é o ciclo da tranqueira então a gente pode ter ainda uma correção de ABC mais justa tá e para isso eu vou continuar me posicionando a retranca tá como que pode ser então vamos entender como que pode ser essa correção você já vem falando aqui a tempo também já vem preparando o pessoal para esse toque do Bitcoin aqui nos nos 47 mil dólares para depois fazer continuar essa correção que pode vir aqui nos 28 pode vir eu acho que de repente até vai ser por aí mesmo não acho que vai cair tanto assim porque eu nunca quero tanto na história tá não foi tanto assim não pode ser pode ser nos 28 a gente estaria falando de uma queda um rede quanto por cento é dentro do padrão 58 por cento lembra que eu tenho um vídeo que a gente falou lá em abril antes de começar a cair que a gente teria uma correção para corrigir ABC de 58 por cento então a gente pode pode ser de repente aqui nos 28 de repente lá nos 21 vai a gente vai saber mas enquanto a gente não tiver uma certeza que a gente saiu fora desse círculo aqui que vai finalizar em julho tá certo então tem um monte de coisa que a gente tem que considerar a gente tem que sair fora desse círculo que vai finalizando a gente tem que terminar de corrigir o Mac dia no semanal não corrigiu ainda a receita no meio do caminho tá certo agora para o momento atual acredito que a gente vai ter essa evolução aqui pelo menos até os 47 os indicadores mostram isso a confiança de o mercado mostra isso sentimento do mercado mostra isso tem um monte de circunstâncias que mostra isso e bonati mostra isso e o gráfico também tá mostrando então vamos torcer para que a gente vá pelo menos até os 47 mil dólares depois se preparar para uma possível correção se da parte ser porque daí não que os 47 mil dólares estaria fazendo a onda B desta correção após isso galera após julho tendência de alta tá ligado então prestar atenção no que tá acontecendo se você estiver inscrito aqui no nosso canal é certo que você vai saber os próximos passos do Bitcoin sempre com antecedência se você tiver dúvida volte nos vídeos aqui atrás eu vou ver se eu deixo no link esse link na descrição você vai ver que a gente tava falando que o Bitcoin chegaria a corrigir 58 por cento a gente falou isso lá em abril enquanto Bitcoin tava tendência de alta não tinha nem feito fundo inferiores ainda eu falei aqui olha que vai fazer uma correção forte pela frente que vai com pode corrigir 58 por cento está tudo dito no vídeo e que a gente pode chegar no nosso canal tem certeza que você vai estar bem orientado para o momento atual sendo então já que tu tá falando que a gente tem um período bom que está vivendo nessa semana uma semana que pode ser notícias boas coisas boas o que que a gente tem para o período atual bom a gente tem que fazer agora o recuperação de Fibonacci o que que seria isso o mercado cai aqui recupera essa Fibonacci antes de dar a segunda pernada que seria a pernada ser certo e e para fazer isso nós vamos ter que tocar ali por volta dos 47 mil dólares estou confiante que a gente pode chegar ali para isso então a gente vai fazer o que a gente tem que subir lá mas a gente não vai subir tudo isso sozinho uma pernada só e oba-oba e vamos não que vamos não tá aqui não gente como é que sobe você sabe como é que só sobe assim ó não vai fazer assim vamos fazer assim será que estamos fazendo assim vamos ver aqui estamos fazendo assim para que tudo indica assim e foi com base nisso que eu fiz algumas entradas por exemplo a gente passou eu falei não tem vídeos aí vocês podem assistir os vídeos passados semana passada do Bitcoin em que a gente fala que eu tinha um suporte muito forte e que seguraria ele por 34 mil dólares tá então tá aqui 34 mil dólares bom deu bem certinho tá mas não foi coincidência se aquele tudo de Fibonacci bem aplicada da maneira correta a gente puxa a Fibonacci do do fundo do último fundo vamos esticar ela para cima até o ponto do ativo ali então a gente sabe que como funciona ele vai subir vai corrigir me é um Fibonacci vai subir assim a tendência de continuidade da alta pelo menos aqui até os 47 mil dólares após isso o que que a gente vai ter a gente vai ter a mesma coisa só que ao contrário por isso que eu tô achando que a gente tem uma resistência forte em 47 mil dólares talvez não passa porque a queda é a mesma coisa tá pessoal mesma coisa cai recupera 61 de Fibonacci e continua a queda então a gente tem esse cenário aqui ó agora caímos recupera Fibonacci e continua a queda então provavelmente a gente vai fazer essa escalada aqui com claro sempre trabalhando com a Fibonacci mas para quem não não entende de Fibonacci a gente consegue ver que temos suporte na região que o ativo já terminou predominou também suporte aqui então é a tendência de fazer passar no pivô aqui da sequência bom só cada um entende da sua maneira de fazer as outras operações agora acho que é bem plausível que a gente vai voltar aos 47 mil dólares para isso a gente vai contar claro com suporte resistência de Fibonacci que tem o tempo inteiro a gente já corrigiu aqui meia um então acredito que se vá fazer mesmo eu tô esperando isso pode ser que não aconteça mas eu estou esperando isso se vai fazer acho que a gente vai agora direto ali pelo menos vamos ter uma tranqueira aqui nessa região dos 44 mil dólares que tem 50 por cento Fibonacci aqui pode ser que bata ali trabalha um pouquinho mas acho que na sequência a gente vai chegar lá quando que vai chegar ação cara vamos ver se de repente até o final de semana chegou então a semana que vem mas acho que a gente chega ali antes de dar continuidade na queda e fazer a parte C dessa correção que a gente está vivendo aqui certo perfeito vamos aqui dá uma olhada então na cardano para ver o que aconteceu com cadastro na semana e como que a gente aproveita a situação tá certo deu para entender aí para só se entendeu desviar o celular deixe o like para apoiar aqui o canal que dá trabalho para trazer análise para vocês não é fácil não vamos aqui entender um pouquinho da cardano e viu como que a gente tinha aproveita essa queda que deu na cada semana vou mostrar para vocês com base no que eu tirei proveito dessa queda estou aqui com gráfico da cardano aberto gente também no gráfico diário tá e olha aqui olha olha nossa entrada olha que coisa perfeita que foi essa entrada aqui 1.3371 foi milimétrico o ativo caiu centavinhos a mais praticamente praticamente cirúrgica essa operação na cardano mas com base no que a que a gente fez a mesma coisa que eu tava falando para vocês ali sobre Bitcoin ele vai subir até o Bitcoin fazer a correção dos 47 mil dólares acredito que os ativos vão acompanhar eles pelo menos mais consolidado bom e se isso aconteceu que a gente tem subida em Fibonacci com base na leitura de Fibonacci a gente sabe que é uma perna de alta correção de 61 então aqui gente a gente tem uma correção de 61 de Fibonacci igualzinho que eu expliquei para você no Bitcoin adivinha passei essa entrada lá no nosso time a gente já faturou 25% nessa operação aqui aconteceu eu liguei entrada um dia antes aconteceu um dia depois e um dia depois já tava com 25 por cento de lucro vou falar aqui um pouquinho da ripo é só você que gosta da cardano temos o grupo aqui no de telegram aqui na descrição do vídeo específico sobre cardano e ripon então tem vídeos todos os dias lá falando da cardano e da ripo se você gosta da cada nem ainda não faz parte você pode clicar aqui no link na descrição que você vai para o nosso grupo gratuito de graça não paga nada de telegram da cardano e você vai receber vídeo todos os dias sobre cardano e ripo e também Bitcoin certo pode participar do grupo vamos falar aqui um pouquinho da ripo tem notícia da ripo interessante vamos lá a galera gráfico da ripo tá tentando um pivô aqui gráfico diário também né Claro só podia ser tá tentando pivô ainda não corrigiu Fibonacci tá Fibonacci da ripo aqui nessa região tá tentando um pivô pivô aqui se conseguisse pivô galera as coisas vão ficar muito boas aqui para ripo não vai ser fácil a gente ver que chegou perto do pivô aqui o pessoal já vendeu agora notícia boa que saiu da ripo pode fazer com que ela faça esse pivô de alta aqui tá E aí as coisas ficam bom para isso acontecer ela tem que passar pelo menos de um ponto sete centavos de dólares é mas olha a nossa entrada na ripo tem ideia disso a gente conseguiu comprar ripo por 0.66 estamos dentro do da operação até hoje hoje claro com mais de cinquenta por cento de lucro e agora mesmo que eu falei para o pessoal não vender hoje eu falei olha galera cara eu acho que dá para a gente tirar o alvo três tranquilo tá e nosso alvo três na ripo vamos ver aqui quantos por cento acho que não escapou aqui vamos ver e se for só até aqui sem por cento tá mas pode ser que vá até mais eu pedi para só segurar a onda não não vender não segurando não entregar os pontos agora que essa notícia boa pode fazer com que que eu ativo faça o pivô de alta aqui se eu te fizer pivô e consolidar já é a gente botar assim por cento aí foi tranquilo nossa operação foi com duas entradas uma de aqui com 081 centavos tá certo e a segunda aqui foi precisão cirúrgica também mais uma vez tudo com leitura de fibonacci tá o pessoal era isso tudo eu vou ficando por aqui agradeço por você ter assistido o vídeo até o final e também tem deixado seu like também de duas boas-vindas para você que se inscreveu no nosso canal agora seja muito bem-vindo deixe nos comentários aqui o ativo que vocês querem que eu analiso para vocês tanto pessoal que já está aqui mais tempo que tá chegando agora obrigado até amanhã no nosso próximo momento tchau tchau tchau